Olá, piratinhas de merda! Sejam mais uma vez bem-vindos ao vlog Teorizando com o Sanjico. Inauguramos agora um novo quadro do Teorizando com o Sanjico. Um novo quadro que eu ainda não vi em nenhum vlog em português. Histórias, isso mesmo. Se vai se tratar de histórias, eu vou dividir em três grupos de histórias. Eu vou explicar aqui. São histórias fanfics, poderíamos dizer, que é fanficção de uma determinada história. Nesse caso de One Piece, serão histórias divididas em três grupos. O primeiro grupo, que é Other Pieces, que seriam outras peças, outros pedaços, que são histórias de One Piece criadas, no caso, por mim, até então, no começo, que seriam, em contos de One Piece, não no tempo corrente. Ou seja, não seria falando de Dress Rosa, não seria falando de Banca Azar, de Caio, do One, não. Seriam de tempos diferentes. Ou seja, no futuro, ou um passado muito distante. Esse tipo de coisa seriam as Other Pieces. O outro grupo é Little Pieces, que seriam pequenos pedaços. Não só criados por mim, como histórias que eu vou encontrando na internet, que contam outros pedaços da história de One Piece que não foram mostrados no mangá, mas que imaginamos que aconteceram. Esses pequenos detalhes, pequenas coisas que não foram mostradas, mas que imaginamos como poderiam ter sido. Para isso está as Little Pieces. Pequenos pedaços dessa grande história de One Piece, que infelizmente não tiveram participação na história principal. E a última parte seria All Pieces. Todas as partes. Que são, mais no geral, que seriam histórias que não abordam nem o tempo futuro de One Piece, nem o pedaço que não foi mostrado. Nem abordam outras ideias, um arco imaginário para um fã. Se isso acontecesse, como é que seria? Uma introdução de um personagem de uma forma que você espera? Alguma coisa assim. As demais histórias de One Piece, que são interessantes, que foram bem elaboradas por mim, por você, por outras histórias em outros idiomas, serão enquadradas nessa All Pieces. E como essas histórias serão colocadas aqui no blog? Muito bem. Será um estilo de história narrada. Só as vozes. É uma voz que coordena tudo. Os movimentos, a entrada dos personagens e tudo mais. Histórias minhas e histórias de suas narradas. Ou, no caso do All Pieces, quando a história for muito grande, ela será apenas comentada, o link na descrição e tudo mais. Então, continue vendo esse vídeo para ver a primeira história narrada dos vloggers brasileiros de One Piece. A família do rei. Eu espero que gostem. Depois eu vou vendo o resultado. Se vocês não gostaram, se vocês não gostaram. O que eu posso estar melhorando. Se eu posso mudar a forma narrativa, a forma de contar histórias. Eu não sei se eu me adequei bem ao estilo de One Piece. O estilo de One Piece é diferente, né? A gente vai... A gente tem que ver se vai pegando. Me digam a opinião de vocês e vamos começar. Eu espero que vocês gostem e... Nos vemos no mar. A gente tem que ver se vai pegar. Muito bem. Feitas as explicações, vamos começar com a primeira Other Piece, que será a família do rei. Primeiro, vamos com a sinopse e depois começamos essa história. Vamos lá? Havia muitas coisas em Gold Roja que Luffy admirava. Muitas coisas da história que ouviu de seu avô e de Rei Legge que o faziam se esperar nele. Ao longo de sua viagem, por muitas vezes, até mesmo havia sido comparado a sua figura. Muitas vezes, como para contar. Mas... O primeiro rei dos piratas escolheu fazer algo que Monkey de Luffy faria de tudo para fazer exatamente o oposto. Capítulo 1 Ao longo de 3 anos Zoro sempre foi uma pessoa calma. Claro, tinha momentos de fortes emoções e por muitas vezes se deixava levar por elas. Mas estas mesmas emoções eram acobertadas por sua expressão e intenção assassina, igualmente que o fio de sua espada. Além de raiva, sono e deboche, muitos alegariam que ele não possuía outras formas de expressão. Não estavam enganados do todo, mas só os mais próximos daquela tripulação sabiam que a característica mais forte daquele homem não era sua força, sua resistência não humana ou mesmo sua sublime habilidade com a espada. Não. Sua maior característica era a lealdade para o seu Nakamas, sua tripulação e, sobretudo, para com seu capitão. Dessa forma, Zoro sabia que daria até mesmo o posto de melhor espadachim do mundo, por isso que estava presenciando agora. Quando Monkey de Luffy abriu os olhos, lentamente, mas de forma decidida. Quando viu ele piscar, ainda lento, confuso, observando ao redor, até ver seu primeiro companheiro e sorrir. O mesmo sorriso que aquela tripulação ansiava ver há mais de um mês. Quando o viu se sentar de um salto, desesperado, em busca de um de seus maiores tesouros, de menor importância que seus Nakamas, mas ainda assim, maior que o próprio One Piece. Nesse momento, Zoro, o temível caçador de piratas, sorriu. Tomou o chapéu de palha que Nami havia remendado o melhor que pôde durante esse um mês, após Kurohige atrever-se a pisoteá-lo, e depositou com força na cabeça de seu capitão, cobrindo seus olhos no processo. Zoro? Perguntou o estranhado. Sua voz era firme, mas ainda rouca. Até mesmo as cordas vocais haviam sido feridas pelaquele maldito barba negra? Ou esses ainda eram rastros da tortura que seu capitão havia sido submetido meses atrás? Zoro não sabia, mas, na verdade, não queria mesmo saber. Tampou os olhos de seu capitão e se permitiu chorar em silêncio. Eram poucas lágrimas que caíam apenas de um dos olhos. Por mais que havia se esforçado em mantê-las presas, saíam agora. Chorou de ódio como quando foi deixado sozinho por Mihawk, após este declarar-lhe com ares de decepção, com o espadachim, que o chapéu de palha havia invadido uma guerra com outras pessoas, e que Portigas de Ace havia morrido à sua frente. Chorou de frustração, como naquele dia, sozinha no ninho do corvo, pouco depois que viu as cicatrizes permanentes que o maldito governo havia se atrevido em fazer nas costas de Luffy. E, mesmo que não se notasse, também na sua memória. Chorou de impotência, como da última vez que vira seu capitão nesse mesmo leito da enfermaria, sofrendo por uma doença, agonizando contra um inimigo invisível que quase o levou deste mundo. Chorou de desespero, como quando o Chopper havia dado Luffy como morto, sob a risada doentia do quase novo rei dos piratas. Mas agora, sobretudo, as poucas lágrimas que caíam sobre a coroa de palha, eram de alívio. Chorou não pareceu perceber que, desde que conheceu este homem, toda a maldita lágrima que havia atrevido a cruzar-se seus olhos, tinha relação com ele. Mas, tampouco se importaria se descobrisse. Não se importava de mostrar as mais frágeis expressões do mundo por aquele que havia movido mundos para cada um presente naquele barco. Que horas são? Quanto tempo eu dormi? Qual é o problema, Chorou? Estou com fome. Chorou, eu não estou vendo nada. Mas, só porque estava disposto a ter tais emoções, isso não significava que permitiria que alguém as presenciasse. Tolo era o que era. Acreditava mesmo que seu capitão não sabia? Monkey D. Luffy sorriu, por baixo da aba do chapéu, notando a respiração irregular de seu mais velho companheiro. Fechou os olhos e começou a lembrar. Lembrar-se de tudo o que aconteceu nos últimos três anos, desde o dia que se reencontrou com sua tripulação. As memórias do começo ao fim do novo mundo, enquanto ouvia o silêncio de Zoro. Cada memória marcante, como os vislumbres em meio à névoa. Foram minutos que pareceram horas e pareciam tão fugazes com os momentos vividos. Zoro respondeu a quase todas as perguntas sem titubear. Sabe de uma coisa, Zoro? O que foi, capitão? Finalmente se animou a perguntar, afastando-se do homem mais novo, já com o rosto devidamente seco e expressão neutra de sempre. O homem à sua frente tornou-o a sorrir. E um arrepio rompeu pela espinha de Roronoa, quando notou que era o mesmo sorriso que dera na plataforma em Long Town. Era o mesmo quando encontraram naquela sala de torturas. O mesmo mover de lábios quando a doença o devorava, e ainda assim ele alegava que estava tudo bem. O sorriso que dera quando Kurohige deu seu golpe final. E a expressão que possuía seu rosto quando estava caído no chão, no desfecho da luta. O sorriso que alborava a morte, Robin havia nomeado. Mas dessa vez, era diferente. Estou tão feliz por estar vivo, declarou com toda forma e infantilidade, força e vontade. E Roronoa Zoro, caçador de piratas, primeiro companheiro de Monkey de Luffy, viu à sua frente o mesmo garoto que o livrara da execução naquela planilha empoeirada ao lado de Kobe há quase seis anos. Aquele garoto sempre existiu nesse homem. E sempre existirá. E governo nenhum mudaria isso. Rio satisfeito. Aliviado. Mas é claro que está, capitão. E mal havia terminado suas palavras quando o resto da tripulação irrompeu pela porta. Liderado por Chopper, todos naquele barco haviam escutado sua exclamação. E foi questão de segundos até um mar de braços e abraços tomá-lo com toda a força e decisão, deixando-o ainda mais perdido e desnorteado que as próprias águas do mar. Roronoa apenas se afastou, sorrindo satisfeito, inclinando-se na parede oposta ao leito da enfermaria, observando sua grande família rodeando seu mais importante membro. Parece que ele finalmente acordou, e oi. Comentou um homem loiro de penteado singular, sentado sobre o corrimão daquele mítico navio leão que cruzou até o fim do mundo, vendo mil sóis à sua frente. É, comentou igualmente aliviado outro loiro, cujo uma terrível queimadura lhe carcomia meio rosto. Parece que sim. Você não vai falar com ele? O mais novo não respondeu, apertando suas mãos com força. Eu... É melhor deixar seus nakamas primeiro e... O homem que carregava a tatuagem do símbolo de seu ex-capitão em seu peito apenas riu suavemente, balançando a cabeça negativamente, quebrando sua comumente expressão de tédio. Ah, vocês três são mesmo os cabeças duras, levantou-se de um salto. Vai ao menos informar seu líder? É o pai dele, afinal de contas, e oi. Irei. Mas duvido que Dragon Sun irá vê-lo, pelo menos por agora. Foi ter um pai e um par de irmãos bem complicados, esse menino, e oi. Comentou com certa graça e triste nostalgia, o velho pirata. Somos um grupo bem complicado, informou o outro, coçando a parte de trás da cabeça. Sem graça, um tanto desamparado, perdido. Não importa, ainda é sua família. Havia passado pouco mais de um mês que conhecer aquele jovem. Até mesmo não lutaram juntos. Tratava-se de um rapaz complicado e cheio de complexos para com seu passado, ainda mais do que as velhas histórias que esse contava de quando era criança. Assumia que era devido a que algumas feridas saravam com os anos. Outras apenas se desficavam. Esse tipo de pessoa complicada e cabeçadura, ai, era o tipo de pessoa que oi a Gi, seu velho capitão, mais gostava. E ele, por consequência, estava acostumado a lidar com elas. No final, isso é o mais importante, até mesmo que o orgulho, a honra, ou a culpa e a vergonha, e oi. Chamas azuis começaram a envolver o ombro do mais velho, até que seus braços se tornaram asas flamejantes. Onde você vai, Marcossa? Desviou rapidamente de assunto, perturbado, mas o homem não se importou ou o repreendeu. Há como que uns cinquenta navios esperando para receber a notícia de que Luffy acordou, queria ser melhor avisá-lo de oito. Só cinquenta? O revolucionário comentou com certa ironia e um verdadeiro sorriso com seu dente em falta. Ah, não é como se eu tivesse realmente parado para contar. Deu de ombros com um meio sorriso. Primeiro, vou avisar meus irmãos e depois os demais aliados. Mas, Sabo, você avisa a tal Imperatriz Pirata. Quanto antes, ela saber melhor. Ela já destruiu por volta de uns quinze navios, e oi. O quê? Exaltou-se o menor, quase caindo da cabeça do leão. Por quê? Aquela mulher é louca! Provavelmente, e oi. Então, boa sorte. E sem esperar resposta, a Fênix irrompeu pelos céus, com o gorgear semelhante aos sinos que anunciavam o nascimento de um rei. Sabo apenas engoliu em seco, sentindo mais chances de perder a vida agora do que quando estava frente a frente com o próprio almirante de frota, Akainen. Talvez fosse melhor levar Ivankov com ele, ou um exército inteiro. E talvez ainda fosse insuficiente.